E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já deixe seu like para fortalecer, então traga aqui os principais eventos confirmados para esta sexta-feira. Sexta-feira dia 4 galera, vamos de lives e shows presenciais também confirmados para esta sexta-feira. Vou falar primeiro as lives e em seguida shows presenciais. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. E às 16 horas no YouTube, live da Rolê Oeste FM com Zé Otávio hoje. Às 16 horas você não pode perder, já vamos atualizar a próxima. Hoje também tem a live do Potipar ao vivo também no YouTube. Às 19 horas com a convidada a Bianca hoje ao vivo no Potipar, você também não pode perder essa super live. E hoje também tem a live sexta-feira galera, hoje tem o Edgune Oliveira e a Leilani. E às 20 horas também essa super live no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar essa super live. Então essas galera são as principais lives de hoje. Hoje é sexta-feira dia 4. Vamos conferir agora shows presenciais, alguns shows confirmados aí para esta sexta-feira. Então já comenta aí galera qual atração está confirmada hoje para a sua cidade. Deixa aí seu comentário. Hoje tem o fenômeno João Gomes. João Gomes hoje confirmado em Jundiaí galera. São Paulo. João Gomes também, Gil Lacerda e muito mais. Hoje também tem turnê na Europa do embaixador. Gustavo Lima hoje faz turnê galera na Europa. Sexta-feira hoje tem show confirmado em Lisboa. Portugal hoje tem o embaixador. Gustavo Lima comenta aí a galera da Europa. E hoje também tem primeiro turnê aí confirmado galera. Tassis do Acordeão faz seu primeiro turnê hoje nos Estados Unidos galera. Hoje tem show confirmado em Nova York do Tassis do Acordeão. E hoje também tem show também confirmado no Brasil aí. Israel Novaes hoje em Barra Funda. Barra Funda hoje em São Paulo. Hoje tem super show aí com Israel Novaes. Confira já o próximo. E hoje tem Leonardo galera. Hoje também super show. Comenta aí a galera da Primavera do Leste no Mato Grosso. Hoje vai curtir. Muita emoção aí com Leonardo. Já deixa aí seu joinha. Já vamos atualizar o próximo. Hoje também tem show confirmado da Maiara e Maraíza. No Rio de Janeiro. Dois super show aí confirmado. Primeiro aí em Nova Friburgo. Galera e em seguida é Rio de Janeiro. Aí com a Maiara e Maraíza. Comenta aí a galera que vai curtir hoje essa dupla aí. Super dupla sertaneja. Então é isso galera. Obrigado aí pela atenção de todos. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Falei primeiras lives e em seguida shows presenciais confirmados para hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí embaixo e seu comentário com o nome do artista. Para todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto